O repórter Wesley Martins embarcou para a Praia do Bessa para andar de stand-up paddle. Você conhece esse esporte? Confere aí! E olha onde é a nossa pauta de hoje, pois é aqui na Praia do Bessa, no local conhecido como Cari Bessa. Olha o paraíso, gente! Hoje vamos falar sobre o stand-up paddle, o esporte que é muito praticado aqui no local. Agora sim, o repórter não está muito apropriado para isso não, né? Como televisão, como internet, tudo pode se dar um jeito. Agora sim, devidamente pronto, apropriado, estou aqui com o Davi, ele que é responsável pelo Cari Bessa. Davi, há quanto tempo o Cari Bessa já existe aqui sobre essa questão da prática de esportes e um incentivo, né? Olá, tudo bom? Olá para os telespectadores, tudo bem? Então, nossa ideia do Cari Bessa começou em 2006, com um caiaque achado no lixo por um parente da minha família. E ele me presenteou por não gostar do caiaque. E aí assisti, comecei a remar aqui, as pessoas perguntavam se tinha para alugar caiaque aqui na área, disse que não tinha. E dava o meu bem emprestado, as pessoas remavam. Até que eu vi a oportunidade de colocar para alugar esse caiaque. E aí pedi mais um emprestado de um colega e comecei a fazer locação aqui na praia. Tá aí, então chega de papo, vamos para a água já saber como é que funciona tudo. Simbora! Eu estou aqui com o Renato, ele é instrutor aqui do Cari Bessa. Renato, vai passar aqui algumas instruções para mim. Todo mundo pode fazer, pode praticar o esporte? Todo mundo pode praticar o esporte, sim. Todo esporte, todo mundo pode praticar, né? Porque o corpo é feito para a gente se mexer. Principalmente aqui que a gente mora no paraíso desse aqui que é o Cari Bessa, né? Principalmente na semana de lua cheia, é quando tem uns hábitos e maré baixa. Que a maré está zero zero, como é o caso do dia de hoje. Os caras estão todos expostos aí. Então a gente vai pegar aqui, mais ou menos como será na prática, um pouco aqui das instruções para você saber também e porque, claro, tem essa preparação antes de entrar no mar, né? Chegar aqui e entrar não. Aqui no Cari Bessa a gente não só aluga o stand-up, a gente dá o remo e bota na água, não. Aqui a gente trabalha com a conscientização dos banhistas, de que é prática aqui o caia com o stand-up, para não pisar nos corais, que é crime ambiental, não ficar medindo a altura lá do mar com o remo. A gente sempre conscientiza aqui o pessoal, não jogar lixo aqui no chão aqui da área, né? É canudo que mata muito a tartaruga plástica. A gente sempre está tentando conscientizar os banhos aqui, para poder cuidar da natureza, para poder contemplar vários anos aqui o Caribe Bessa. Aí, então vamos lá para a nossa aula. Tá aí, né, minha gente? Então, olha, para a primeira vez... Foi excelente. Deu certo ou não? Já parecia que já remava há anos já. Tá aí, agora eu vou esperar o pessoal da produção do Rede B saber qual será o meu próximo desafio, será que eu vou conseguir ou não, porque aqui no stand-up perto mostrou que a paz desenrolou. Tirou nota 10, tirou nota 10, primeira. Então pode vir aí para aprender aqui o stand-up do Caribe Bessa. É isso aí, agradeço o pessoal do Caribe Bessa. E é isso, vamos aproveitar, curtir esporte esse litoral aqui, muito lindo que nós temos. Valeu! O Wesley gosta de uma aventura, viu? Valeu! E aí, vamos lá.